Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos, que Deus nos abençoe a todos. Neste domingo estaremos às nove da manhã, na hora dos milagres, dos grandes milagres. Isso no Braz, na sede do Braz, na Cidade Mundial. E às quatorze horas, às duas da tarde, em Santo Amaro. Também uma outra multidão. Quero convocar toda a Zona Sul, pastores, bispos e obreiros, auxiliares. Fazem seus cultos pela manhã e à tarde. Estejam comigo ali, conosco, em Santo Amaro. Um mar de gente ali, se Deus quiser, adorando, buscando, se edificando, se fortalecendo. E pela manhã, às nove da manhã, no Braz, tá bom? E vou correr para Santo Amaro. Se Deus quiser, estarei ministrando nas duas concentrações. Quero chamar sua atenção para estar conosco ali e ser muito abençoado, ser tocado pelo poder de Deus, envolvido na graça de Deus. Deus há de nos fortalecer, nos abençoar, nos fazer felizes. É dele que dependemos, é a ele que tememos, que obedecemos. Aliás, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre Jó, tá? Sobre o valor que tem o ser humano diante dos homens, diante da sociedade e diante de Deus. Porque muitas vezes, ou muitas das vezes, eu e você nos preocupamos em agradar pessoas, em causar uma boa impressão. Quem de nós nunca quis causar uma boa impressão, não é verdade? Aliás, é uma das preocupações nossas, né? Causar uma boa impressão às pessoas, que depois acabam nos traindo, nos enganando, nos maltratando, nos entristecendo, nos frustrando, decepcionando. Então, nós temos que ajudar, sim, as pessoas, porque é um mandamento, é uma ordem de Deus. Cuidar delas e trabalhar para que sejam salvas. Mas agradar a Deus, e a nossa preocupação única tem que ser, servir e agradar, tocar o coração do Todo-Poderoso. E o que tira de Deus os recursos para nossas vidas, é exatamente isso. Foi o que o Caleb falou, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar e dominar, possuir a terra. A terra é aquele projeto, aquele desejo, aquele sonho que nós temos, né? E só importa, então, agradar a Deus, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Daqui a pouco você vai meditar comigo um pouquinho, em Jó, no capítulo 1. Foi Deus que testemunhou a respeito dele. Foi Deus que testemunhou. Pai querido e maravilhoso Deus, nós oramos pelos dos sete mil que não se dobram, pelos dizimistas, pelos mantenedores, pelos que sustentam a Tua obra, e pedimos, abra as janelas dos céus sobre eles e derrama a bênção sem medidas. Faz maravilhas, faz milagres extraordinários sobre a vida dos Teus filhos, do Teu povo. Cura-os de qualquer enfermidade, de câncer, de diabetes, de lepra, de leucemia, inflamação, infecção. Cura desse parasita, dessa doença maldita colocada pelo mosquito da dengue. Meu Pai, restaura a população, restaura o Teu povo, os Teus filhos, em todo o mundo, Senhor. Abençoa os bispos, pastoras, pastores e missionários, obreiros, fortaleça a Tua obra, prospera o Teu povo. Levanta um exército sobre modo grande para socorrer e a Tua obra da Igreja sair da prostração, das dívidas, das humilhações. Proteja a Tua obra contra os bandidos, fraudulentos, enganadores, telhonatários e os que gostam de extorquir. E abençoa e proteja. Manda anjos cuidando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagra a água e quem beber receba a vida. Amém. Bíblia da água abençoada. Graças a Deus. Você deve, neste mês de abril, participar do grande propósito do investimento na obra, da semeadura. Estamos chamando pessoas de mil a cem decrescente ou de cem a mil. Pessoas que vão botar na obra de Deus cem reais, outras vão botar duzentas, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, assim vai, até mil. Ah, mas eu posso ajudar com mais de mil? É óbvio, é claro. Já tem pessoas fazendo isso. Tem gente que não tinha nada quando chegou na igreja e hoje está ajudando com cinco, com dez. Está ajudando na obra. Estão semeando na obra de Deus. Não é na minha conta nem da bispa, ou desse ou daquele bispo, mas é a obra de Deus. Está aí o PIX, está aí a conta. Investe na obra e Deus vai te abençoar, tá bom? E que Deus possa nos abençoar. Vamos à palavra, então? Presta atenção nessa palavra. Jó capítulo 1, a partir do versículo 6. Eu queria que os bispos, pastoras e pastores e missionários, obreiros, os membros da obra do Senhor, do corpo de Cristo, os cristãos desse país, desse mundo, observassem essas palavras aqui, ó. Aqui você vai aprender o valor que você tem para o mundo, né? Para os amigos, para os familiares e também para Deus, tá? Na verdade, eu e você não temos muito valor para esse mundo, para essa sociedade. Temos alguns amigos, na verdade. Mas, para a sociedade, em geral, eu e você só valemos o que temos. Nós só significamos aquilo que podemos proporcionar às pessoas. Do contrário, não haveria mendigos, desabrigados e miseráveis e pobres, muito pobres, né? Porque as pessoas ajudariam. É raro alguém que se interessa em ajudar, em socorrer, em estender as mãos. Existe. Mas, normalmente, cada um vale o que tem. Para Deus, não é assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no ingênito. Para Deus, você tem grande valor. Grande importância. Mesmo você não tendo nada para oferecer. Mesmo não tendo absolutamente nada para oferecer a Deus. Mas, aliás, para Deus, ninguém tem nada para oferecer, né? Verdade? Porque Deus tudo tem, tudo pode, tudo é dele. Mas, presta atenção nessa palavra. Jó, capítulo 1, versículo 6, diz assim, ó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, perguntou o Senhor a Satanás, Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e de passear por ela. Deus sabia de onde ele vinha. Aliás, Deus sabia todos os lugares onde Satanás tinha passado. Ele sabe, né? Todas as coisas. É uniciente, é onipresente, é onipotente, ele pode tudo, ele tudo enxerga, tudo vê, tudo sabe. Então, Deus perguntou de onde vem, Satanás respondeu. De rodear a terra e de passear por ela. Agora, olha o testemunho que Deus dá acerca de Jó. Algum amigo seu pode dar um bom testemunho ao seu respeito. Um colega de trabalho, a sua mulher, seu marido. Mas é diferente, né? Afinal, essa pessoa, ela tem apreço por você. Ela não conhece seu coração, seu pensamento. Agora, o Deus que conhece pensamentos, sentimentos, vontades, conduta, e que vê todos os nossos passos, deu o seguinte testemunho acerca de Jó. Ele fala para Satanás assim, observaste o meu servo Jó? Interrogação. Porque ninguém é na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus, ele falou para Satanás que... Primeiro ele pergunta se Satanás observou a vida do Jó. Depois ele diz, ninguém é na terra semelhante a ele. Ou seja, nunca houve ninguém do tamanho de Jó, da grandeza dele, da fidelidade dele, do temor dele. Ninguém amou a Deus como Jó, ninguém... Ninguém agradou a Deus como Jó. Jó foi o melhor ser humano que a terra já viu. Dentro dos mortais. Jesus é divindade, né? Jesus é santo, é Deus. Mas dos mortais, dos homens, nunca houve um semelhante a Jó. O próprio Deus falou isso. Jó foi o maior e o melhor ser humano que a terra já viu. E olha o que que Jó disse na sua aflição, quando perdeu tudo. O meu hálito, ele se tornou incômodo, ele se tornou desagradável aos meus familiares, à minha esposa. E ele falou, o meu mordome, ele... Ou meus funcionários, minha pessoa de confiança na minha casa, não me atende. As pessoas zombavam de Jó. Mostra aí, filho. As pessoas zombavam dele. As crianças, né? E todos zombavam. E ele disse também que quando ele estava no auge, ele passava e as autoridades, os... Os nobres ficavam de pé, aplaudiam a chegada dele. Mas chegou uma fase da vida dele, em que ele... Era humilhado, até pelos amigos. Acusado de pecado, de erro. E ficou sozinho. Sozinho no sofrimento. A própria esposa dele disse, amaldiçoa, Deus, e morre. Você vai servir Deus em vão? Mas ele continuou servindo. E aí, Deus mudou a sorte dele, devolveu pra ele tudo. Mas o... O objetivo dessa palavra é mostrar que você só tem valor pra Deus. Eu e você só temos valor pra Deus. Então é a Deus que devemos seguir, devemos servir, temer, andar na presença dele. É a Deus que temos que dar satisfações a mais ninguém. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.